E agora vamos fazer uma visita ao Sebo Cultural de João Pessoa. O local disponibiliza milhares de livros com preços acessíveis. Um verdadeiro labirinto de muito conhecimento. Quem ama o hábito da leitura se delicia com essas prateleiras recheadas deles, os livros. Para mim é uma grande satisfação visitar sempre que eu posso o Sebo Cultural, porque para mim e para as pessoas que gostam da boa leitura, é significativo e importante porque a gente adquire conhecimento. Por esses corredores estreitos, é possível pesquisar os mais variados assuntos. São mais de 300 mil exemplares catalogados, que fazem do Sebo Cultural de João Pessoa um dos maiores do país. A gente acha que é muito importante ter o Sebo para poder oferecer leitura a um preço acessível para a população de João Pessoa e a possibilidade de você também aproveitar os outros livros que tem e a variedade de livros que a gente tem. Espaço de leitura. Eu acho que traz muito a acrescentar a cultura da cidade de João Pessoa. E tudo fica mais fácil com a internet, até a venda dos livros. Para os apaixonados por essas páginas cheias de histórias, podem comprar também de forma online. A gente tem um site onde todos os acervos da gente catalogado estão lá, disponíveis no site, onde mostra em qual loja está, que a gente tem essa loja, mas outras duas na cidade de João Pessoa. E a gente também vende através de outros sites parceiros. E é o que salva a gente, o que salvou a gente durante a pandemia, principalmente. Também existem aquelas pessoas que procuram espaço para vender ou até mesmo trocar as obras por outras que aguardam um novo leitor. Sempre é bom porque eu troco livros por outros dos melhores, sabe? Então eu estou indo para cá mais por essa troca dos livros, né? Aqueles livros que você já leu e quer trocar por outros que você ainda não conheceu. É, exatamente. E também para jogar xadrez com o meu amigo. A grande maioria dos nossos clientes vem para cá já com um livro que já leu, né? Para receber um desconto e abater na compra do outro livro, né? Tudo, CD, DVD, a gente faz muito isso. O pessoal procura muita gente por causa disso. Porque uma economia é muito grande, né? Você já está comprando um livro pela metade do valor do livro novo e ainda tem um desconto do livro que já leu. Ou seja, a leitura fica bastante acessível, né? Assim, qualquer um tem condições de comprar bons livros aqui na loja.